Fala meus amigos, bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal Esse aqui é um A10S, tá? O procedimento hoje é a troca da frontal desse aparelho, tá bom gente? Procedimento bem simples É um A10S, a gente não tem nenhuma aula desse aparelho ainda na nossa assistência Primeiro você retira a gaveta de chip, tá? Depois com uma espatulazinha, você vai abrir aqui a carcaça levemente E com uma chave plástica, você vai terminar de fazer o processo de abertura da tampa Bem simples Como eu sempre digo, você que está começando na profissão Antes de você fazer qualquer tipo de manutenção Você vai no Youtube e pesquisa sobre a desmontagem do aparelho que você está fazendo a manutenção Por que isso é importante? Porque os aparelhos que você não conhece, você não sabe qual é o lado que está o flex da digital Principalmente se a digital estiver atrás, tá? Nesse telefone aqui, ó Está do lado virado de escosta, do lado esquerdo Está o digital, perto do botão power Então cuidado para você não puxar a tampa e não arrebentar essa digital Tá bom? Aqui a gente destaca a digital Como vocês podem ver, tem três parafusos aqui, ó Blindagem Para a gente poder desconectar a bateria, tá? Então o próximo passo É você remover essa blindagem São três parafusos, tá bom gente? Agora que você remove essa blindagem Você já pode desconectar a bateria Primeiro passo que você vai fazer Esse telefone aqui, como ele desmonta por trás Eu sempre falo também Você tem que testar a tela primeiro antes de colar Então eu posso levantar o flex aqui, ó Levanta o flex, a frontal A frontal vai entrar assim, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a tela aqui, ó Abro a tela Encaixo aqui, ó O flex Encaixo a bateria no lugar E testo a tela por aqui Para ver se ela está funcionando Essa tela eu já testei Já está testada Tá? Estou te falando a maneira mais simples De você poder testar a tela Sem precisar Você arrancar a tela velha Do cliente Tá? Aqui agora A gente vai dar um calor nessa tela aqui Para remover a bateria Tá? Vamos dar o calor Se a tela já está danificada Vamos concentrar o calor aqui no meio E a nossa intenção é Remover a bateria Se essa tela tivesse inteiro O procedimento para tirar ela Seria outro Com mais calma Até com sobrador térmico Eu consigo tirar Tá? Então você pode usar um ferro De passar roupa Se você não tiver uma separadora LCD Aqui eu estou dando calor Para tirar a bateria Mas eu posso tirar a tela também De uma vez Vou tirar a tela de uma vez Então você pode usar um ferro Então você pode usar um ferro E 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 você pode usar um ferro Ah Cleito, eu não tenho essa espátula aí, você pode usar outra mais grossa, essa tela aqui já tá até meia solta já, ó, tá saindo com facilidade, vou tentar remover a bateria com esse calor que eu dei, essa bateria é mais enjoadinha de sair mesmo. Aqui com a dupla face bem resistente. Essa tela é lixo, tá gente, então eu vou cortar ela aqui de uma vez, pra facilitar o meu trabalho, vou dar outro calor aqui. A bateria fica meio desmilinguida assim mesmo, pra você desamassa ela e acerta ela que ela vai funcionar, tá? E a gente vai remover esse flex. Agora aqui, no aro, é aquele trabalhinho enjoado de fazer a limpeza nas beiradas, ver se não tá amassado em algum lugar, tá? Se tiver amassado você dá uma acertada com a mini retífico, com a sua própria espátula. Quero lembrar vocês também que eu até esqueci aqui, na frente aqui ó, tem um acabamento em cima do alto-falante, eu tirei ele na frontal velha e joguei fora. Você lembra de reaproveitar isso aí, tá? É um acabamento do alto-falante, é só uma pecinha que fica aqui ó, então vamos lá. Pissar a cola na beirada, cuidado pra você não colocar um excesso de cola demais, tá? A gente vai vir com a tela nova, lembre-se de testar, eu já testei a minha, tá bom? Você posiciona ela, cola no lugar, já pode conectar o flex aqui ó, conecta o flex no lugar dele, encaixa a bateria também no lugar, se ela tiver um pouco amassada você acerta ela primeiro, não aperta ela com a tela ali não, tá? aqui você liga pra você testar. Ó, ele ligou, eu não vou terminar de montar ele agora, tá gente? É, se o cliente tivesse com pressa, tivesse aqui, muitos técnicos até fazem isso, já monta logo o aparelho, bota o elástico e entrega pro cliente. Eu, como eu não tenho pressa, o cliente só vai pegar amanhã, eu posso botar o elástico aqui, deixar ele secar primeiro e aí depois eu monto, tá? montar, montar não tem segredo, você vai botar o flex no lugar ali, aquele, a blindagem aqui, botar os três parafusos e depois botar a tampa, tá? se você conseguir aumentar o brilho, aumentei, o elástico atrapalha, você fazer, você mexer no aparelho, o elástico fica dando esse burro, então vou desligar ele de novo, deixar desligado, pronto, a bateria dele também tá baixa, o elástico me atrapalha, vou desconectar aqui a bateria, o elástico tá atrapalhando, tá fazendo o toche na tela, então eu desconectei aqui, conectei de novo, abro isso aqui pra cá, pra cá, e é assim que eu deixo o aparelho secar, tá? depois que ele secar, eu boto a tampa no lugar ali e a blindagem galera, esse aqui é uma 10S, valeu? se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa um like aí, valeu? se inscreve no canal pra precisar de um suporte, eu tô aqui pra ajudar, até o próximo tutorial e valeu! e aí e aí e aí e aí